Oi, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra fazer um top 5 que eu acho que faz tempo que eu já devia ter feito e ainda não tinha gravado pra vocês, eu vou falar das minhas 5 bolsas favoritas. Foi muito difícil escolher 5 bolsas porque eu tenho muita fase com bolsa, então quando eu compro uma bolsa nova eu vou querer usar essa bolsa sem parar por algumas semanas. E aí às vezes eu lembro de uma bolsa que faz tempo que eu não uso, né, eu também resgato e quero ficar usando, mas eu tentei aqui no geral selecionar as minhas 5, e suas amigas, porque eu sempre dou aquela roubadinha, 5 bolsas mais usadas, são as que eu mais uso assim, tipo no geral, são bolsas que são até um pouco básicas, mas elas são muito úteis, que eu vou mostrar pra vocês a partir de agora. A bolsa que ficou no número 5 é uma bucket bag, é uma bolsa saco, essa aqui é da marca Via Mia, e ela tem uma alça longa, então dá pra você usar assim na lateral, e ela é uma bolsa saco porque ela é daquelas bolsas que abrem dessa forma aqui, ó, e você consegue colocar uma infinidade de coisas dentro. O motivo pelo qual eu gosto muito dessa bolsa é que ela tem essa cor de caramelo, que é um tom bem neutro, na verdade é uma cor meio tijolo, né, um pouquinho mais avermelhado que o caramelo, então ela é super neutra, combina com tudo, dá pra usar como se fosse preto praticamente, e eu adoro porque cabe a minha câmera aqui dentro. Eu já falei algumas vezes, não sei se todos vocês sabem, mas eu só faço look do dia real, tipo, look do dia que eu realmente saí por aí e fui em algum lugar. Então quando eu sei que o dia vai render, vai dar pra eu parar pra fazer uma foto, geralmente eu preciso escolher bolsas que caibam na minha câmera, que é uma câmera grande. E aí é ruim porque me limita um pouco, eu não consigo usar as bolsas menores que eu amo, mas mesmo assim eu preciso de bolsas bonitas que caibam a câmera, e essa aqui é um exemplo, é uma bolsa bem legal, inclusive pra viajar. No meu número 4 eu vou deixar a Speed da Louis Vuitton, essa é uma bolsa super famosa da marca, ela é uma bolsa muito acessível, então muita gente tem, é uma bolsa mais barata, digamos assim, e eu adoro essa bolsa pelo mesmo motivo da outra, cabe minha câmera aqui dentro, apesar dela não ser a bolsa mais confortável do mundo. A minha versão tem bastante tempo, já tem alguns anos, então ela não tem a alça, eu sei que tem hoje, você pode comprar a Speed com alça, que eu acho que deve ser bem prático, então eu sempre tenho que carregar a bolsa aqui ou na mão, o que é um pouco pesado, um pouco incômodo, mas mesmo assim eu amo essa bolsa, especialmente pra viajar. geralmente quando eu vou voar de avião, eu levo essa bolsa, porque ela é uma bolsa que cabe muita coisa, e dá pra colocar ela assim, apoiadinha, em cima da minha mala de bordo, então eu consigo carregar ela também bem fácil. E eu gosto tanto dessa bolsa, vai começar, o pessoal vai começar a roubar. É que eu também tenho uma versão dela clarinha, as duas que eu escolhi são as quadriculadas, existe também a versão com o logo da Louis Vuitton, que também é do portfólio deles de sempre, mas entre essas duas a que eu uso mais é a escura mesmo, mas a outra também foi uma boa compra, que eu uso bastante. No meu número 3 tem outra bucket bag, essa aqui que eu já mostrei em vídeo na época que eu comprei, ela é da Schultz, e ela também é a minha favorita pelo mesmo motivo da outra, ela abre muito fácil, cabe a minha câmera, só que ela é bem menorzinha, deixa eu tentar comparar pra vocês verem. Ó, dá pra ver que ela é menorzinha, ela cabe menos coisa, e ela é de um couro mais durinho, então ela é um pouquinho mais difícil de você entuxar com necessaire, com câmera, mas mesmo assim ela é super útil, é uma bolsa que eu uso bastante também, combina com tudo, é preta, né, lógico. E eu lembro que quando eu fui comprar, tinha a versão branca também, tinha várias cores, na verdade, mas eu tô meio assim, apaixonada, há algum tempo pela ideia de comprar a branca também. É possível que um dia desses eu compre. No meu número 2 vai ser a roubada mais histórica deste canal, porque eu vou falar de uma bolsa, mas vou mostrar quatro. É o seguinte, tem uma bolsinha que eu amo, que é da Corello, e que é a bolsa que eu mais uso na minha vida, essa bolsa tem vários looks no blog, eu tô sempre com ela, ela não cabe, ela não comporta a câmera, ela é bem pequenininha, e eu vou até aproveitar pra mostrar, a minha eu já usei tanto, que olha, ela até rasgou o forro aqui, ela tá meio bem detonada, e ela é super, super útil, porque ela é muito pequenininha, então você só coloca o que você precisa, geralmente eu coloco carteira, óculos de sol, e algumas coisinhas soltas de necessário, assim, tipo um espelhinho, um batom, nem a necessário inteira praticamente não cabe. Mas ela é ótima, eu coloco ela já atravessada aqui no corpo, e ela fica muito leve, ela me deixa com muita liberdade, então é uma bolsa que eu amo, assim, pra quando eu tenho que ir logo ali e voltar, coisas mais curtas, coisas mais rápidas, eu uso muito essa bolsa. E ela é inspirada numa bolsa da Gucci, chamada Sorro Disco, e é uma bolsa que assim que eu tiver oportunidade, eu vou comprar, é porque eu usei tanto essa versão aqui, mais baratinha e parecida, que eu acho que é um investimento que acaba valendo a pena. Eu não ligo muito pra marca, vocês já falei disso também várias vezes, vocês vão ver que dificilmente eu vou mostrar sapato de marca, bolsa de marca, porque eu não dou muita bola, mas nesse caso, como é uma bolsa que eu uso, assim, alucinadamente, eu acho que vale a pena comprar a versão mais cara, a versão, tipo, original desse design. E, bom, por que eu queria mostrar mais bolsas pra você? Porque essa bolsa, como ela estragou o fogo, e eu acho que não tem conserto, eu acabei encontrando uma versão parecida com ela na Renner, eu acho, acho que foi na Renner, e ela só não tem aquele tassel, que também é igualzinho da Gucci, que a Aquarelo fez, mas ela é muito parecida, pretinha também, então eu comprei pra repor a outra, e eu gosto tanto dessa bolsa, que eu também comprei uma versão branca da Arezzo, que, ó, é também, é super inspired, só que ela tem aqui uns desenhos na frente, branquinha também, uso muito, demais, demais, e também comprei uma versão marrom, que eu também acho que foi da Renner, foi de alguma fast fashion, ou se é alferrenha, mas acho que foi Renner, e é marronzinha, só que essa marronzinha acabou que eu não usei muito, porque como o tom dela é muito próximo ao preto, geralmente eu acabo optando pelo preto, mas a branca e as pretas eu uso pra caramba. E no meu número 1, minha bolsa favorita da vida, é uma bolsa, vocês estão pensando que vai ser mais uma neutra, na verdade não é, é uma bolsa vermelha, essa aqui é da marca 284, e, nossa, como eu já usei essa bolsa, é tipo, acho que o vermelho fica lindo com jeans, fica lindo com preto e branco, que é uma combinação de cores que eu uso muito, dá um charme, dá um ponto de luz, um ponto de cor, e eu uso muito também essa bolsa, ela é inspirada também numa bolsa da Celine, muito famosa, que eu também compraria se eu tivesse dinheiro, mas como eu não tenho dinheiro pra pagar o preço de uma moto numa bolsa, eu vou ficando com essa aqui por enquanto, e aconteceu uma coisa muito legal com relação a essa bolsa, há um tempo atrás, quando essa bolsa foi lançada na 284, tinha várias cores, várias texturas e tal, mas eu não tinha dinheiro, porque é uma bolsa cara também, essas marcas nacionais não fazem bolsa barata também, e eu só comprei a vermelha, mas eu ficava sonhando em ter a preta, aí um dia eu encontrei essa bolsa no Enjoei, o Enjoei é aquele site que as pessoas vendem suas coisas que elas enjoaram, e eu encontrei a versão preta dela lá, e comprei, e agora eu tenho essas duas irmãs aqui, lindas e iguaizinhas, e uso as duas muito, ela também é uma bolsa tamanho médio, vai, eu vou dizer que ela e a bolsa anterior são de tamanho médio, porque pequeno seria uma clutch, vai, então cabe realmente só a carteira, os óculos, e mais algumas coisinhas assim, meio perdidas, mas pra mim tá ótimo, no dia a dia as bolsas que eu uso mais, são essas menores mesmo, que me dão mais conforto, infelizmente não cabe a câmera dentro, então às vezes eu tenho assim, eu saio, eu penso, nossa, tava fazendo um look bem legal aqui, mas tô sem a câmera, porque né, não cabe uma câmera aqui, e é isso, essas foram, vou terminar aqui com a minha bolsa favorita da vida, essas foram as minhas 5 bolsas favoritas, espero que vocês tenham curtido o vídeo, se vocês gostam de top 5 de moda, me dá um joinha, comenta aí embaixo, que tipo de top 5 vocês gostariam de ver também, e numa próxima, quem sabe eu mostro pra vocês as minhas mochilas, ou as minhas clutches, eu tenho muitas bolsas assim, estilo carteira, é, pra festa, e acho que vocês vão gostar bastante, porque tem umas bem diferentes, um beijo, até a próxima, tchau! Tchau!